E aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui o Sanogi e você está no 3 Dungeon Masters. Se você é novo aqui no canal, se você caiu aí de paraquedas e não sabe muito bem onde é que você está, meu amigo, seja bem-vindo. Você está no canal onde 3 mestres se esforçam para trazer um conteúdo de qualidade, inovador, com muita boa vontade, com muito bom amor. Então, meu amigo, são só dois cliques para você. Um clique para se inscrever e um clique para deixar o seu like. Para você é só isso, mas para a gente é extremamente importante. Então, sem mais delongas, queria convidar vocês para a gente bater um papo, bater um papo sobre RPG. Então, se você já escolheu o seu gênero, é super importante que você, junto com os seus amigos, antes de jogar, você estabeleça algumas regras que são importantes. Eu vejo muita gente falando sobre o que você precisa para jogar. Inclusive, nós temos aqui alguns vídeos no canal em que o KF foi muito pertinente, dando aquelas dicas sobre que tipo de material, lanche, o que levar. São os vídeos bem do começo do nosso canal. Se você quiser dar uma olhada, acho que você vai gostar bastante. O Vinícius pode até colocar o link no card ou deixar na descrição. Mas eu queria falar sobre uma coisa diferente. Dessas regras da mesa. E eu não me refiro a sistemas. Eu me refiro a convivência. O conteúdo que vai ser jogado, ele pode ser um conteúdo de acesso livre, para todas as idades, como também pode ser um conteúdo adulto. Vai do acordo que a mesa fechar. E esse acordo deve existir antes de cada jogo. Não necessariamente antes de cada sessão, mas antes de cada campanha. Porque podem ter pessoas novas na sua mesa, que não estão habituadas a jogar ali junto com o seu grupo. Que, sei lá, já faz 5 anos, 10 anos, 20 anos que vocês jogam juntos. Então, se chegou um novato, é importante que se converse com essa pessoa. Sobre o que essa pessoa considera ofensivo. Então, assim, mesmo que vocês se conheçam há muito tempo, vocês devem evitar situações que possam, que tenham um potencial, para serem situações constrangedoras. Então, definir esse tipo de... Eu vou colocar dessa forma. Definir esse tipo de violência que se torna aceitável pelas circunstâncias do jogo é muito importante. Porque, se você parar para pensar, todos nós temos a nossa individualidade, a nossa vida, detalhes da nossa vida, coisas que, para nós, são psicologicamente dolorosas. E que, poxa, não é legal você estar num momento para se divertir com seus amigos e alguém falar, mencionar uma situação que possa ser triste para você. Que te lembre um trauma ou que seja, de alguma forma, constrangedora. Então, esse tipo de acordo é sobre o que é permitido. Poxa, imagina só, o mestre está ali todo empolgado, criando um clima. É um jogo moderno. Vamos construir aqui um exemplo. Um jogo moderno, um jogo de espionagem. E aí, o espião, os seus personagens, eles foram capturados e eles vão ser interrogados. E, durante aquele interrogatório, o mestre faz uma encenação, tipo aquelas encenações de filme de James Bond, onde o espião, no caso os personagens de vocês, eles vão ser torturados. E aí, isso, de alguma forma, fere um dos jogadores. Isso machuca ou faz com que ele lembre de algum trauma. Cara, isso não é legal, sabe? Definitivamente, isso não é legal. Você senta numa mesa para jogar RPG, para se divertir. E não para lembrar de algo doloroso para você. Então, vai ter gente que vai dizer, Poxa, Nogi, isso é frescura, cara. Deixa isso para lá. Mas, na realidade, isso é importante sim. Já vimos situações assim. Em outras mídias, nós já tivemos a experiência de ver, por exemplo, o anime Goblin Slayer. Que é amado por uma legião de pessoas. Que considera um dos melhores animes da atualidade. Tem um monte de gente esperando continuação. Porque mexeu com o gênero RPG de uma forma que ninguém tinha mexido antes. Mostrando um personagem obcecado ali por matar Goblins. Mas, o que está em volta desse enredo, o que dá corpo para esse enredo, envolve uma série de situações que, para algumas pessoas, se tornou muito inconveniente. Se tornou chato. Já vi muita gente criticando a questão da exposição que o anime faz àquelas situações. Então, assim, talvez se esse público tivesse sido preparado para o que ele poderia encontrar dentro daquela obra ficcional, algumas pessoas talvez não tivessem nem começado. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo trazer para vocês. Dialogar, conversar. Tá, cara? O que é que tu acha de agressão física? É um jogo de aventura? A gente vai matar alguns orcs? Tem algum problema? Parece banal, parece meio óbvio. Mas, cara, é importante perguntar. Porque, de repente, se o mestre se empolga e ele faz uma descrição de uma cena super sangrenta, vai ter alguém que pode se ofender com aquilo. E hoje nós estamos vivendo momentos em que as pessoas têm conseguido se abrir cada vez mais e falar sobre suas limitações, sobre suas dificuldades, tornar-se mais abertas, menos enclausuradas dentro de si mesmas. E eu acho que o RPG tem espaço para todo mundo, tem espaço para tudo, para a gente jogar de todo jeito. Cara, um dia desse, o Vinícius veio me falar sobre um jogo em que você interpreta a personagem de uma novela mexicana. Então, sim, tem espaço para tudo. Então, o importante é se divertir, o importante é curtir esse momento junto com os amigos, seja ele presencial, do jeito tradicional, como a gente gosta tanto, por mais que seja difícil, ou mesmo que seja através das redes sociais, das plataformas eletrônicas. Então, é importante é se divertir. E esse era o papo que eu queria bater com vocês hoje. Eu queria expor essas minhas ideias para vocês, falar sobre essas regrinhas de mesa, esse bate-papo rápido que você pode bater com o pessoal e, de repente, fechar esses acordos, evitando, assim, constrangimento e desistência da mesa, né? O pessoal encontra uma situação, assim, que não gosta muito e fica até com vergonha de falar Pô, mestre, não gostei daquilo. E aí acaba desistindo da mesa e desfalcando o grupo, tá? Então, um grande abraço para vocês. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nós temos uma participação intensa e ativa no Instagram. O Twitter da gente está sempre trazendo notícias muito quentes, com participação aí das editoras, do pessoal que produz conteúdo. O Mestre Vinícius está sempre lá para dar um oi para você. Então, siga-nos no Twitter, no Instagram, no Facebook. Também temos o nosso grupo lá no Facebook. Sejam todos bem-vindos ao 3 Dungeon Masters. Valeu!